Olá, bem-vindo à minha aula! Bem-vindo à minha aula e esta aula de praticar inglês com músicas está incrível, com uma música muito fofa que foi campeã na nossa votação. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva para que você possa participar das nossas votações, das nossas lives. Tem muita live relâmpago acontecendo por aí e também você pode fazer parte da nossa comunidade de WhatsApp. Antes de partirmos para a nossa música Photograph, que é essa música fofa que nós vamos aprender hoje, eu preciso te falar que este quadro de praticar inglês com músicas não é um curso completo do zero ao avançado. Nós vamos praticar com assuntos soltos, na verdade. Se você quer aprender inglês, de fato, você precisa ter um assunto do começo, meio e fim. É uma escadinha ali. E se você quiser a minha ajuda, entre em contato comigo. Meus contatos estão aqui na descrição porque eu posso te ajudar nessa jornada. Bora lá? Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. Você percebe aqui que ele começa dizendo loving, mas ele quer dizer amar. Nós sabemos que o verbo amar é to love, né? Por exemplo, ela precisa amar. She needs to love. Mas no início de uma frase, nós não usamos o verbo com o to ali do infinitivo. Nós temos que tirar esse to e colocar ing. Por isso, ele diz loving. Não quer dizer amando. Quer dizer simplesmente amar. Mas está sem o to e está com ing porque está no início de uma frase. Por exemplo, se eu te disser beber água faz bem. Aí eu vou dizer beber, não vou dizer to drink water e tal. Eu vou dizer drinking water is good for health. É bom para a saúde. Então, ele usa aqui loving can hurt. Can, um verbo modal para dizer que pode, ok? E hurt é machucar, ferir. Você percebe o som do H que é hurt. Hurt. Então, esse som de R é quando é H. Se fosse um R ali, teria aquele som de R. Como na cor vermelha. Red. Percebe? Loving can hurt sometimes. E a segunda linha é loving can hurt sometimes. O amor pode machucar. O amor pode machucar algumas vezes. Às vezes. Essa pronúncia ali. Mas esta é a única coisa que eu sei. O quê? Que o amor pode machucar às vezes. Quando it gets hard. When it gets hard. It gets. To get. É um verbo muito interessante. Que significa ter, obter, conseguir. E além disso, ele pode substituir outros verbos. Eu já fiz uns dois ou três vídeos falando sobre o get. Para que você possa entender como o nativo pensa. Eu vou deixar aqui na descrição para que você se aprofunde aí nos seus estudos. Quando it gets. Tem esse S ali. Gets. Por causa do it. O it é uma terceira pessoa do singular. Como he, she, it. Se você acompanha as minhas dicas, você já sabe que o verbo conjugado para essas três pessoas precisa ter um S. Ele bebe. He drinks. Ela gosta. She likes. Isto fica. It gets. E ali ele vai completar a frase. When it gets hard. Hard é duro. Mas nesse sentido de difícil. Quando, né? When. Quando isto fica difícil. Quando isto se torna difícil. You know it can get hard sometimes. You know it can get hard sometimes. You know, você sabe. It can get hard. Isto pode ficar difícil. Às vezes. Você percebeu que aqui o get não tem o S? Porque é como se estivesse ali no infinitivo. Porque o it está conjugando ali com o can. It can. Isto pode. Pode o quê? Ficar. Obter difícil, né? É o get ali. Não tem o to porque depois de um modal, que no caso é o can, não precisamos usar o to do infinitivo. Tá? Mas não se preocupe com isso agora. It's the only thing. It's the only thing. Isto é a única coisa. Isto o quê? O amor que mesmo às vezes pode machucar, né? It's the only thing. Esta é a única coisa. Coisa que é a única que o quê? Que nos faz sentir vivos. To make é fazer. Tem o S porque é o that makes. Terceira pessoa mais uma vez. Us é o nós que sofreu uma ação. Nós quando vamos conjugar uma coisa com o nós, nós começamos com o we. We can, nós podemos. We drink, nós bebemos. Mas aqui é que faz a nós, que nos faz, eu uso us pro final. Vou deixar aqui na descrição um vídeo que você precisa assistir porque ele vai fazer com que diminua 70% dos seus erros em inglês. Dominando estes pronomes, ok? Então, makes us feel alive. Nos sentir o quê? Alive. Vivos. We keep this love in a photograph. Photograph. We keep. To keep é guardar. Pode ser também manter. Então, we keep, nós mantemos. Nós guardamos this love in a photograph. Nós guardamos, nós mantemos este amor em uma fotografia. We made these memories for ourselves. We made é o passado ali, o made é o passado de to make. Nós fizemos estas memórias for ourselves, por nós mesmos, né? Nós fizemos essas memórias por nós mesmos. Where our eyes are never closing, hearts are never closing. Where our eyes, where our eyes are never closing. Onde nossos, ó, our, é o nossos também, está lá naquele vídeo que eu deixei na descrição dos pronomes pra você assistir depois. Our eyes, nossos olhos, are never closing. Nunca estão fechados. Our hearts are never broken. Nossos corações nunca estão broken, quebrados. O broken é a terceira coluna do verbo to break. Break, broke, broken. É o passado participo ali, quebrado, né? Os nossos corações nunca estão quebrados. Are never broken. Times forever frozen still. And times forever frozen still. E o tempo está para sempre congelado, né? Então, aquela memória ali do amor que está guardado no retrato. Onde eles estão sorrindo de um momento em que os corações não tinham sido partidos, né? Estavam sorrindo e ali estava congelado, ali naquela fotografia. So you can keep me. So you can keep me. Quase que não dá pra falar sem cantar, né? So you can keep me. Então, você pode me guardar. Inside the pocket of your ripped jeans. Inside the pocket. Inside the pocket of your ripped jeans. Dentro do bolso do seu ripped jeans. Do seu jeans rasgado, né? Então, você pode guardar aquela fotografia ali no bolso. Holding me. To hold é segurar. Holding me. Neste caso aqui é segurando a mim, né? Me segurando, me guardando. Close. Quer dizer, me guardando perto, né? Deixando pertinho ali. Until our eyes meet. Until our eyes meet. Até que os nossos olhos se encontrem. E esse meet aqui é de encontrar-se. E é o mesmo meet que nós usamos quando nós dizemos nice to meet you. Prazer em encontrar você. Esse to meet não significa exatamente conhecer. A gente diz prazer em conhecê-lo em português. Mas em inglês eles dizem prazer em te encontrar, né? E a pessoa diz prazer em te encontrar também. Nice to meet you too. Clássico, não é mesmo? And you won't ever be alone. And you won't. É uma negativa aqui do futuro. É will mais not. Quando eu digo you will be, você estará. You won't be. Você não estará. You won't ever. Você não estará mesmo. Este ever está dando uma intensidade aqui nessa frase. Tipo, você não estará mesmo be alone. Você não estará sozinha mesmo. De verdade. Fiz um vídeo falando sobre este ever também. Vou deixar aqui na descrição. É muito importante que você assista. Wait for me to come home. To come home. Esse to, você não vai falar to come home. Nem caberia ali na música. To come home. É um to. Só faz simbolicamente ali o t. Wait for me. To wait é esperar. Quando eu digo wait for me. Espere por mim. To come home. Para vir para casa. Espere por mim. Para vir para casa. Podemos dizer ainda espere por mim. Para voltar para casa. Esse to come dessa ideia também ali. Agora muda o cenário. Ele diz loving can heal. To heal é curar. Já fizemos uma música que eu vou deixar também aqui na descrição. Hoje você terá muitas tarefas para assistir do Michael Jackson Heal the Word. Que é linda. Uma das minhas preferidas. Confira lá. Loving can heal. O amor pode curar. Loving can mend your soul. Loving can mend your soul. O amor pode remendar. Pode grudar novamente. Esse mend é muito usado também para consertar alguma coisa, né? Literalmente de emendar, consertar, fazer de novo algo. E esta é a única coisa que eu sei. Sei. Grava aí essa expressãozinha. Eu juro. I swear. I swear it will get easier. Easier é easy. É fácil. Easier é mais fácil. It will get. Se o get é conseguir, obter, ficar. It will get é isto ficará. Então é, eu juro, isto ficará mais fácil. Remember that with every piece of you. O que ele quer dizer com esse yeah no final? É uma forma que eles dizem no dia a dia, numa linguagem falada e bem informal. É o you. É você. Remember that. Lembre-se disso. Disso o quê? Que o amor pode curar. Que o amor pode remendar as coisas. E vai ficar mais fácil. Remember that. Lembre-se disso. With every piece of you. Com cada pedacinho seu. Ou seja, de todo o seu coração. Lembre-se disso. And it's the only thing we take with us when we die. And it's the only thing. E esta é a única coisa. And it's the only thing we take with us. We take, to take é levar, pegar e pode ser uma infinidade de coisas. Também já fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição para que você assista depois falando de, acho que são mais de 20 formas de usarmos este take. Então, quando eu digo, it's the only thing that we take with us, we take with us, que nós levamos conosco, when we die, quando nós morremos, né? O amor. Nós mantemos este amor em uma fotografia. Nós fizemos estas lembranças para nós mesmos. Quando os nossos olhos nunca estão fechados e os nossos corações nunca foram quebrados, né? Neste momento aqui em que os nossos olhos não estão fechados, os nossos corações ainda não foram quebrados. Aqui nós percebemos uma coisa que eu não destaquei na primeira vez que nós falamos essa estrofe. O eyes, ele usa o verbo to be no presente. Our eyes are, estão, né? No caso aqui, are not, are never, nunca estão. E o heart, ele usa com o verbo to be no passado. Our hearts were never broken. Os nossos corações nunca foram quebrados. Percebeu? Times forever frozen still. Times está aqui com esse apóstrofo S, eu não sei se eu falei da primeira vez. Isso aí é a abreviação do verbo to be também, do is. Time is forever frozen. O tempo está para sempre congelado. Still é o ainda. Quer dizer, e o tempo ainda está para sempre congelado. E esse still aqui dá a impressão de, e vai continuar assim, tá? And still. Uma curiosidade sobre esse still, que é o ainda, e ele serve ainda para dizer que vai permanecer algo, é a água com gás. A água. Quando você for pedir uma água que, com gás ou sem gás no exterior, você pode, às vezes o garçom pode perguntar, sparkling or, você pede uma água, I would like some water. Aí o garçom pode perguntar, sparkling or still? Sparkling é borbulhante, ou seja, com gás. Still é, a Siri falando aqui um segundo. Still é, ainda, que ela está ali, permanecendo no estado original dela, ou seja, sem gás. So you can keep me. So you can keep me. Então você pode me manter. Inside the pocket of your ripped jeans. Inside your pocket of your ripped jeans. Dentro do bolso do seu jeans ripped, rasgado, desgastado. Holding me close until our eyes meet. Me segurando perto até que os nossos olhos se encontrem. Hum, que lindo, né? Você está ali, fica com a fotinha até que a gente vá se encontrar um dia. Ou não. You won't ever be alone. And you won't ever be alone. And you won't ever. E você nunca estará, be alone. Você nunca estará, né? O bicho já estava ali alone, sozinho ou sozinha. And if you hurt me. And if you hurt me. That's ok, baby. Only words bleed. Ai, que fofo, gente. E se você me machucar, né? And if you. Olha o if, aí eu sei. And if you hurt me. Se você me machucar, that's ok, baby. Tá tudo bem, querido, né? Ou querida. Only words bleed. Somente as palavras sangram. Esse bleed aí é de sangrar. Inside these pages. E eu preciso salientar aqui o these. Não é this, é these. Inside these pages. Dentro destas, está no plural, destas páginas, né? Se fosse uma página, não ia estar dentro daí. Mas enfim. Esta página, this page. Estas páginas, these pages, tá? Então, muda ali o this para these. You just hold me. Você apenas me segura. Esse to hold pode ser segurar algo, mas também é o abraçar. Então, dentro dessas páginas, você apenas me abraça. Ficaria melhor, não é mesmo? E quando eu digo, I won't ever let you go, eu nunca, nunca mesmo, olha o ever ali para dar aquela intensidade, eu nunca mesmo let you go. Te deixarei ir, te deixarei partir. Eu nunca te deixarei partir. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Come home. Eu estou falando to come home. Ok? Então, tem aquele to ali. E ele repete por três vezes. Oh, you can fit me. E essa aqui é uma das minhas partes preferidas. Muito fofa mesmo. So, you can fit me. To fit é encaixar, fazer, servir. Quando eu experimento alguma roupa, eu falo, ah, que legal, ela me serviu. It fits me. So, you can fit me. Então, você pode me encaixar. Inside the necklace you got when you were 16. Dentro do necklace. Neck é pescoço. Necklace é um colar. Então, você pode me encaixar dentro do colar you got. Got é o passado do get. Assista lá o vídeo do get, vai ficar tudo mais claro. Neste caso aqui, ele está substituindo para dizer que você ganhou, que você teve, que você obteve este colar. Inside the necklace you got, que você teve, que você ganhou, when you were 16. Usamos o verbo to be para dizer que nós temos, não usamos o verbo ter para dizer que nós temos uma idade. Nós usamos o verbo to be para dizer que nós somos aquela idade. E quando ele quis dizer aqui que ela tinha 16, ou seja, ela era 16 anos velha. Então, when you were 16, you were, verbo to be no passado. Também vou deixar aqui na descrição um vídeo que fala sobre a idade. Se você, às vezes, tem vontade de falar I have 34 years old, alguma coisa assim, não fale, porque nós não usamos to have para dizer a idade. Assista o vídeo, ok? Beat é batida em vários sentidos, né? Até a batida das músicas. Heartbeat, batida do coração. Next to, próximo, your heartbeat. Próximo à batida do seu coração. O colar vai ficar ali, você poderia me guardar naquele colar que você tinha, quando você tinha 16 anos, perto da batida do seu coração. Olha que fofo! Where I should be. Onde eu deveria estar. Should é mais um modal aqui, priminho ali do can, could. O should tem uma tradução que significa deveria. Where I should be. Onde eu deveria estar, né? Perto do seu coração aí, onde eu deveria estar, no seu coração. Keep it deep within your soul. Keep it deep within your soul. Olha essa frase que profunda. Keep, você já sabe que é guardar, manter. Keep it deep. Deep é de algo profundo. Deep waters, águas profundas ali no mar, no oceano. Mantenha isto profundo, within your soul. Within é tipo um com, com um dentro. Dentro, né? Da sua alma. Guarde isso lá no profundo, no íntimo da sua alma. E se você me machucar bem, olha o well ali agora, né? Tudo bem, querida. Only words bleed. Somente as palavras sangram. Inside these pages, you just hold me. Dentro dessas páginas, você apenas me abraça. And I. Esse and I vai virar an I. Você vai tirar esse D ali. And I won't. And I won't ever let you go. E eu nunca mesmo vou te deixar ir. When I'm away. When I am away. Esse away é longe. When I'm away. Quando eu estiver longe. O que vai acontecer? I will remember how you kissed me. I will remember how you kissed me. Aqui a primeira sentença está no futuro. I will remember. Eu me lembrarei. I will remember how you kissed me. Kissed me. Kissed me. Como você me beijou. To kiss é beijar, né? Está no passado aqui. Quando eu estiver longe, eu me lembrarei como você me beijou. Under the lamppost. Back on 6th street. Under the lamppost. Lamppost. Lamppost significa poste de luz. Aqui você sabe que o Ed é britânico. Nos Estados Unidos eles também usam dizer light pole para poste de luz. Under the lamppost. Debaixo do poste de luz. Da onde? Under the lamppost. Back on 6th street. Sexty street é a rua sexta, né? Na rua sexta ali. Hearing you whispering. Ouvindo você suspirar. To whisper. É suspirar whispering. É ouvindo o seu sussurro through the phone. Através do telefone. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Espere por mim. Para voltar para casa. Que música fofa, gente. Que música linda, forte. Me diz aí nos comentários se você já tinha parado para prestar atenção na letra dessa música. Confesso que a gente ouve um lugar ali, outro ali. E o cor, algumas partes eu já tinha prestado atenção. Mas alguns detalhes eu não tinha parado para prestar atenção e eu achei muito lindo. E me deixa aqui nos comentários se você já assistiu o filme Como Eu Era Antes de Te Conhecer. Eu não assisti e pretendo assistir agora por causa dessa música. Vai ser muito bacana. Se você ainda não me segue no Instagram, siga lá Silocateli. Se você não é inscrito deste canal, se inscreva. E mande para os seus amigos que gostam de inglês. Vamos fazer aí a nossa comunidade crescer e espalhar aí dicas de inglês ao redor de todo este Brasil. A gente se vê na próxima. God bless you so much. See you soon. Tchau. 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 Tchau.